O Internacional disputa a taça inédita do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA neste domingo, às 8h20 da manhã, horário de Brasília. O jogo terá transmissão da TV Globo, Sport TV e ESPN Brasil. O adversário será o campeão europeu Barcelona, no estádio de Yokohama, no Japão. Abel Braga deve utilizar a mesma base que venceu os egípcios do Auali na última quarta-feira. O lateral esquerdo Hidalgo, com dores na coxa direita, está fora da final. Para o lugar dele, foi escalado Rubens Cardoso. Já Alexandre Pato está confirmado para o jogo deste domingo. Ângela Monteiro, direto da redação do Torcida RBK, no Japão.